Boa quarta feira! Ainda quarta feira! Boa quarta feira! Alô! Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do Youtube! Tava a gente ensinar a gente no mente, foda-me! Eu ia escrever uma carta... Um bilhete! Hoje nós vamos fazer um tour pelo nosso escritório Que é gigante! Há muito para ver mas vocês pediram sempre e eu fiz um vídeo na altura a pintá-lo Ele tinha as paredes amarelas e nós pintávamos, portanto se ainda não viram esse vídeo passem por lá E hoje ele está minimamente acabado Ele não está completo mas está minimamente, portanto vocês pediram tanto que nós vamos mostrar Não é baby? Só por causa disso! Por isso, bora lá começar! Então bora! 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 Vindo, vindo! Sejam bem vindos ao nosso local de trabalho e onde fazemos coisas inapropriadas também Por causa do que fizemos mas entrem! Sejam bem vindos ao nosso escritório! Eu vou-vos ser sincera, nós não roubámos muito esta parte Arrolámos o resto do escritório mais ou menos Real! Mas aqui não roubámos muito porque isto costuma estar assim e daqui a 5 minutos está tudo desavado Não tenho que puxar lá! Portanto, este canheiro daqui, ele é da Kinda e foi caro! Ele foi oferecido mas foi caro! Mas ele fica aqui muito bem! É muito giro neste rosa! Depois temos aqui a secretária do Pedro, que normalmente tem pouquinha coisa Tem aqui um coisinho para pôr os papéis que eu não sei o nome Depois temos aqui um IK Costumamos ter aqui as triplas Isto aqui carregadores de telemóvel Isto aqui telemóvel de computador Isto aqui foi uma cena que eu não deixei o Pedro pôr na nossa cama Portanto, ele pôs aqui Aqui costumamos ter o nosso computador e este que não serve para nada Porque ele não funciona Ah! Funciona! Sim, mas é terrível e nós temos mesmo que comprar outro Porque já começa a ser muito difícil E depois aqui temos a secretária que vocês vão ver neste YouTube Que é a minha Portanto, costumamos ter pincéis Alguns produtos que eu utilizo antes de colocar a maquilhagem Pincéis de rosto E depois aqui dentro eu posso vos mostrar É assim mais uma vez, ela não está muito arrumadinha Mas temos toda uma messe Tem aqui Podes aproximar-te mesmo Tem aqui pinças Tem rímeis, beautyblenders BB creams, pestanas Depois aqui alguns brilhos Brilhos para pôr nos olhos Batons Ainda com o preço Ainda com o preço Sim, estava em promoção Aqui bases Este branco aqui Para pintar a cara de branco É feito à mão E é muito melhor do que o branco que nós costumamos comprar Portanto, é ótimo Pois aqui algumas paletas que eu uso mais E por aí Depois deste lado Eu tenho coisas de cabelos Portanto, tenho a minha escova Depois tenho esta aqui pequenina que eu costumo levar para viajar Depois tenho este óleo de cabelo que é muito bom Tenho aqui também O protetor térmico Portanto, antes de esticar ou ondular Tenho aqui os meus esticadores E o meu ondulador de cabelo Aqui tenho mais algumas peças para o ondulador Que ele tem várias funções Paletas que eu não uso tanto Portanto, estão todas aqui debaixo Shampoo seco para os dias mais críticos E um perfume para quando sou eu a enviar as encomendas Eu gosto de perfumá-las Portanto, fica aqui Portanto, esta é a segunda gaveta Depois aqui em cima Normalmente tem a minha agenda Agora tenho até dois óculos Mas costumo ter só um Depois tenho o meu planeador Semanal Que está sem nada hoje E depois tenho este Espero que vocês me perguntam sempre de onde é Ele é da Primark Ele é da Primark E ele tem aqui E dá para três versões de luz E eu costumo deixar desligado E depois temos este Que é basicamente o canneiro mais pequenino A combinar com o grande Mas a guess for o fogo do canneiro bebé Destruí-lo Portanto, ele neste momento não funciona E eu percebi mesmo que ele funcionasse Porque ele dava um imenso jeito Mas vou tentar comprar outra igual E depois daqui tenho mais calendários Coisas da loja Que eu costumo imprimir Tem a nossa agenda dos noivos Para estar sempre a preparar Tem aqui algumas coisas em relação aos workshops E depois mais coisas em relação aos workshops Portanto, costumo estar tudo aqui E aqui o meu estojo E pronto, estas são as duas secretárias Então, antes de eu começar Eu só quero dizer que isto não está arrumado Não está como nós queríamos que estivesse Mas é o que ficou Está verdadeiro Bora baby Podes começar Pois é, esta é a nossa estante de auxílio Vocês já podem ver que parece que tem muita coisa Mas até está por secções Atenção Está aqui prontas as folhas para usarmos na nossa impressora Extraordinária Coisas da loja Portanto, tudo mais ou menos organizado Alguns artigos específicos Por exemplo, agendas Trabalhos de madeira artesanais Boxes, adornos, cadernos Enfim, toda uma panóplia de situações da loja Aqui irem aspas para o trabalho de costura da Isabelinha Com feixos, coisas de porta-moedas e tudo mais Portanto, mais ou menos seccionadas Isto é uma coisa de maquilhagem, não é? Isto é a minha mala de maquilhagem Quando vou maquilhar alguém fora Mas neste momento tem produtos de papelaria Portanto, isto são coisas mais ou menos viradas para a loja de trabalho Aqui, exatamente, também o nosso livro Portanto, se quiserem comprar a pedra e a Isabel as confissões Nós confissamos aqui tudo Confissamos as nossas posições seccionais favoritas Mais uma coisa, temos vários exemplares A caixinha da loja Personalizada especificamente para o efeito Que tem coisas que... É de envios São coisas de envios, etiquetas e por aí Tem muitas coisas E aqui em baixo também mais coisas da loja Agendas, mais agendas Tecidos para novidades que virão, não é? Que virão, virão, se é que me entendem Portanto, tudo mais ou menos a organizar Aqui também são tecidos Já podem ver aqui a espreitar Não há segredos Quase não dá para abrir, mas são tecidos Mais coisas para a loja Coisas que personalizamos Não vendemos assim, atenção Coisas que são personalizáveis depois com rótulos diferentes Passem na loja, Isabel Cardinal Conception Isto aqui é um bocadinho só Que é quando há algum problema e nós precisamos desenrascar Portanto, só tem aqui alguns Caso haja algum problema Portanto, é um estoque pequenino Depois chegámos aqui à parte extraordinária Lembram-se deste... Este é o perfeitor do prémio? O meu prémio de like-me Já não viemos de mal à banada Enfim, já não se perdeu tudo E aqui tem algumas agendas Mais alguns caderninhos e agendas Podes mostrar Tite O Tite Depois aqui é mais um Tite Mais um Tite Mais um Tite Cuidado que isto vai cair Isto é o Tite, claro que é o Tite É o Tite E mais um Tite ali Portanto, eu vou colocar para a minha morda Porque depois ela não me ralhar Portanto, vamos colocar mais ou menos na minha morda E aqui temos o nosso álbum Também podes mostrar O nosso álbum de fotografias do Instax Da Instax Já fomos assim Ainda bem que... Ai, está a fazer muita... Ok, já fomos assim Depois aqui está a Catarina O meu pai e nós Bem, temos depois algumas férias Nós nos Do ano passado Isto estava em Braga Não dá para ver muito bem É, mas em Braga Isto está assim, tem muita boa quantidade E... Enfim, muito Mais algumas de férias Eu, o João Nós no Natal deste ano Primeiro de Natal em casa Enfim, todas as minhas memórias Festas de aniversário Festas de aniversário Mais aqui uma do Natal Assim Temos aqui os quatro Temos este velhote Ai, é o meu irmão que agora Aqui são os meninos Os meninos E os meninos E aqui os meninos também Olha só eu Estão ali Estão tão giros Estão tão giros E pronto, temos assim Algumas... Algumas memórias Ah, temos mais A minha mãe aqui Muito confortável Ora nós aqui também as três Mostra a minha mãe Desculpa Vem cá E pronto, temos aqui então algumas fotos Enfim, memórias E tem aqui o álbum E eu tenho que ir depois Revolar mais fotos Mas acho que temos aqui Pronto, depois aqui temos a parte egocêntrica Primeiro, isto é o que registra as memórias É a nossa... É a nossa... Mais álbuns, álbuns, álbuns Mostra-me esse É portanto, a nossa foto mítica Esta foto mítica Na Disney que nós achámos que ia ser uma oferta Afinal tínhamos que pagar Pagámos e bem... Ah, mas eu até estava a girar aqui Ai, ele não está a focar Ah... Sim... Temos a assinatura do Mickey e tudo É, foi mesmo exclusiva nós E depois temos aqui... O que é que temos aqui? Mais partes aí... Temos mais algumas fotos, acho eu Temos fotos da casa Fotos do nosso pedido de namoro Espera aí... Da dança do pedido de namoro Dança, dança... Dança, dança... E nós... Primeira sessão fotográfica cá fora Do Carlos Amadeu Estas fotos estão tão bonitas Eu estou... Óstimas Está tão gira Estávamos bem sexy aqui Pronto, só algumas fotos nossas também assim Do início do nosso namoro Tempos que a idade não deixa voltar E depois, aqui também temos uma gira Mostra quando fomos ao Portugal dos pequeninos Pequenitos 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 Ó Nicky, que belos Eu devia ir ao Portugal dos idosos Aqui eu estou... Pareço muito... Já, muito mais idosa do que na outra foto Nós estamos terríveis nestas fotos Mas pronto, somos nós no Portugal dos pequenitos E a parte da egocentria Esta parte aqui é engraçada Algumas revistas Não, são as últimas revistas em que nós saímos As últimas em que já estávamos aqui Portanto, já podíamos comprar Sim, isto é real Mas pronto, nós temos que aproveitar os únicos momentos de fama Remos Cristina Ferreira A gente está a fazer a capa das nossas cenas E assim Ridículo Tenho certeza que ela pagou para aparecer na primeira página Enfim Nós deixamos, não é? Deixamos os nossos minutos de fama um bocadinho para a Cristina Se não fosse eu já a catapultar a carreira dela em 2017 Mas depois aqui é um mess Mess tecnológico É, são produtos de... Não é para eu falar, aqui Ah, desculpa lá amor, desculpa Basicamente, isto são coisas tecnológicas Parece que isto aqui não está muito cuidado, não é? Mas pronto É outra lente da máquina Temos aqui a própria da outra máquina Que vocês não conhecem Enfim, estamos a gravar com outra agora É um presente extraordinário da minha parte O carregador da máquina Enfim, carregadores, máquinas, lentes Luzes, estão... Isto está-me um bocado confuso Portanto, é a parte tecnológica Portanto, como vocês veem é uma desorganização organizada E agora a parte pior? A parte Enfim, é a parte onde eu cozo e faço robes É com isto Portanto, é esta Vamos explicar, se calhar é mais fácil Pronto, eu comento aqui porque ela não tem espaço Nós, se calhar, precisávamos de outro móvel Mas... Precisávamos arranjar outro nome Já nome Já nome Já nome Já nome Pronto, ela está aqui Pronto E depois, aqui em cima Temos mais ferramentas de trabalho A renta impressora Onde imprimimos rótulos Agendas Tudo e mais alguma coisa Máquina de corte Do vinil Para as tampagens Não temos usado muito Porque nós temos aquela de muitos anos Depois desta zona É a nossa preferida É o que normalmente fica por trás De todos os nossos vídeos Porque a luz Vem ali daquela janela Portanto, esta é a zona Onde nós Acabamos de aproveitar sempre para gravar Tenho aqui algumas almofadas Quando eu não estou utilizadas naquele quarto Portanto, temos aqui uma mini Outra mini Um tite Alguns quadros nossos Com algumas frases também Eu na altura queria pôr tudo branco Mas depois acabei por me gostar de ver assim Com estas moluras de outra cor Portanto, ficou tudo assim E depois, aqui deste lado Temos uma plantinha Que eu gosto imenso E, pronto Ela está aqui com umas folhinhas novas Ela tem-se aguentado bem Ela está aqui Como recebe muita luz ali da janela Eu acho que ela se aguenta muito bem Depois, aqui debaixo Como vocês podem ver Temos as encomendas Que vão chegando E nós vamos amontoando Por acaso, agora estão só estas três Porque eu ontem mostrei a roupa Então ficou tudo que não era roupa aqui para mostrar E depois, aqui deste lado Temos alguns charriots Com, sei lá Às vezes roupa que eu meto aqui para dar Ou para vender Depois há alguns exemplares da loja Posso-vos mostrar, por exemplo, estes Nós vamos acabando por deixar Aqui alguns exemplares E, pronto Temos aqui este charriot Porque dá jeito, às vezes E, pronto Ali a caminha da gás A camada tinha Porque a Tinha tinha Sempre onde a gente está Aliás, ela está ali A comer um brinquedo Diz olá, Tinha Tudinha Ela era mesmo Tudinha Tinha para aqui Diz olá Que linda, meu amor Tinha E, pronto Tinha, que despaçada Ela não É E pronto, olhem, este é o nosso pequenininho de trabalho, aqui que nós fazemos quase tudo e que passamos a maior parte dos nossos dias, e pronto, como eu vos disse, ele não está totalmente acabado, mas foi o que tem ficando, portanto é o que nós quisemos mostrar, não é? Eu gosto muito de... Ah, não gostámos com atenção, é o novo tapete. Ah, era isso que eu perguntei a lembrar, este tapete é o do IKEA e ele mudou completamente esta zona do escritório, portanto nós na altura não tínhamos nenhum tapete e fica completamente diferente, fica logo muito mais confortável, muito mais bonito e a Guess adora estar aqui em cima, olhem ela, e pronto, ele foi 129 euros, acho eu, e é muito confortável e é ótimo para limpar, a Guess já fez aqui alguns xixis e é ótimo, ele limpa super rápido, nem sequer fica amarelo, nem nada do género, não fica sujo, portanto eu aconselho-vos imenso, caso vocês querem um tapete, ele é muito grande, é 200 x 300, acho. É, e é bom para isto, repare. Juro-te, é bom para refletir. Eu nunca refleti neste tapete. Não sabe o que é, não. E pronto, agora sim, desta forma, nós despedimos-nos de vocês, esperamos que tenham gostado, metam like, se quiserem ver mais partes da nossa casa, digam-nos aqui embaixo, não é? Sim, não podem ver quando a gente estiver lá bem lá. E pronto, ora, espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau, espero que tenham oído a missa, que hoje é domingo. Boa Páscoa! Boa Páscoa! Boa Páscoa-feira! Você já sabe.